Oi, 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 meus brilhos do céu! Tudo bom contigo? Espero que sim! Sabe aquela maquiagem natural e glow, que é aquela pele que você parece que não tá usando base, que não tá usando nada, gente? Vem-se embora comigo que hoje eu vou te ensinar essa pele de milhões, essa maquiagem de milhões. Já vim aqui com a minha pele preparada. O que é preparação de pele, gente? Eu hidratei e protegei minha pele com protetor solar antes, então eu virei aplicando o sérum hidratante, depois um hidratante com protetor solar. E agora minha pele está pronta, né, pra receber os outros produtos. Eu vou começar pela pele. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma plaquinha, vou pegar uma base, essa base aqui que eu tenho é da Lua e Neve, vou diluir com a blindagem da Prilessa. Então eu venho aqui e aplico um pouquinho de base, vou colocar aqui um pouquinho de base na minha plaquinha e vou colocar algumas gotinhas de diluidor. É uma blindagem, mas eu posso estar usando também como diluidor, que ainda vai deixar essa base à prova d'água. Então eu aplico aqui três gotinhas. E agora eu vou misturar tudo isso pra diluir aqui a nossa base. Eu vou deixar essa misturinha agora descansando. E agora vamos para o segundo passo dessa maquiagem. Eu vou vir com a paletinha de blush. Sim, nós vamos aplicar o blush antes da base. Parece que vai dar muito errado, porque olha a chinelada que tá aqui, gente. Olha essa chinelada aqui. Então assim, simplesmente parece que vai dar tudo errado, mas calma aí que vai dar tudo certo. Trago aqui acima também do nariz pra ficar aquele, né, uma coisinha assim. Que coisa mais linda! Aplicado o blush, agora sim a gente vai vir com a base. Só que tem um segredinho na hora de aplicar essa base. Se quiser pode revelar o segredo. Pra gente aplicar essa base, eu vou vir com um pincelzinho mais fofinho, pincel Kabuki. Mais redondinho. E eu vou, né, esfumando essa base no meu rosto. Assim ela vai ficar mais natural. Vou aplicar essa base girando o meu pincel. Olhem só como já deu um visto mais bonito. Assim ficou, sem a finalização, com a esponjinha. E agora eu venho com a esponjinha e vou dar batidinhas. Só a cobertura dessa pele. Sem eu ter aplicado nenhum corretivo. Agora sim, eu venho com um corretivo de alta cobertura. Somente abaixo, ali nas olheiras. E somente na área das olheiras. Um corretivo de alta cobertura. Batidinhas com a esponjinha. E olhem só como essa pele já está. E agora simplesmente eu venho com a paletinha de contorno da Liris. Vou usar o terceiro tom. Vou esse contorno aqui do canto. E assim ficou com o contorno. E agora eu vou simplesmente selar essa pele e vamos para os olhos. Eu vou vir com pó translúcido e vou dar acabamento nessa pele. Vou tirar aqui as marcações aqui abaixo das olheiras. Deposito pó. E agora eu venho com o que? O que é o segredo dessa pele? Qual que é o segredinho? Vem aqui comigo que eu vou te contar. Agora com iluminador a gente vai dar todo o glow dessa pele. Que essa pele pede. Né meus amores? Então eu vou aqui ó. Usar esses dois iluminadores. Dessas paletinhas aqui. Da Ruby Rose. E também vou usar a paletinha de contorno da Liris. Somado básico gente ó. Pega a sombra e simplesmente vai fazendo movimentos circulares leves. Tá? Vou ver com essa paletinha aqui. Com estes dois tons. Eu vou fazer uma misturinha. E vou depositar aqui na pálpebra. Batidinhas. E agora eu venho esfumando. Movimentos circulares leves. Agora eu venho com a outra paletinha. Vou vir fazendo toda a iluminação da pele. Porque é esse o ponto que vai fazer todo o glow da nossa pele. Este iluminador aqui. Tá só pelo resto do resto. Aplico aqui no ponto de luz do rosto. E levando lá pra cima na sobrancelha. Do outro lado a mesma coisa. Na pontinha do nariz. Entra aqui o meio da sobrancelha. E pra fechar essa maquiagem com chave de ouro. A gente vai aplicar rímel e lip tint com gloss. Venho com o Curvex. E vou curvar os meus cílios. Uau! Faz toda a diferença. Olhem só a diferença, gente. O rímel que eu estou usando é da Ruby Rose. Pra finalizar essa produção de milhões, eu vou tirar o excesso aqui dos meus lábios. de base. Vou vir com o lip tint que eu estou usando. É o da Max Love. E agora eu vou vir com o lip eyes por cima da Miss Rosé. E olhem o resultado dessa make glow natural. Parece que a gente está com um reboco aqui. Parece. Não parece, né? Simplesmente apaixonada nessa maquiagem. Muito fácil, muito simples de fazer. E um tutorial muito rápido. E olha que a minha pele estava bem acneica. E deu uma boa cobrida, né gente? Porque olha só. Maravilha, gente. Eu amei. Se você gostou, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você reproduzir, me marca lá no meu Instagram. Que eu também quero ver você belíssima com esse glow, com essa beleza dessa pele, dessa make. Já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações, hein? Um beijo e até o próximo conteúdo. Tchau! Tchau!